Salve, salve rapaziada, já mete o pé no like, se inscreve no canal aí quem não for inscrito, vai dar uma xepada aí agora, o neguinho tá aí com o dedo cortado, pode mostrar sangue no YouTube, mas tá aí ó, fizemos um concerto, tá aí ó, rapaziada, já se inscreve no meu canal Segundário aí ó, notável carro, também, também, olha o Brian aí ó, fedido, olha o outro, olha a cuequinha de tanga, engolindo tudo, aí rapaziada, vamos xepar ó, já vimos o Digo do Relo aqui, acho que na outra rua lá, tá bombando hein mano, mas tá com como hoje? Oxe, tem uma cerca ali tio, tem alguma cerca mano, não, mas tem aqui ó, olha lá caindo, olha lá lá, você é louco, uma paiz de gente filho, rapaziada, tamo no meio do fluxo, tenta xepar ó, só são com menos solto Você é louco, ajudando o tipo aqui veio, aí, 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 aí Ou rasga do outro lado. Um molhado, pô. Um molhado o que, tio? Ih, que enrola! Ih, rasgou no meio, velho. Nossa, eu vou ver que esse caminhão é de cima aí, ó. É louco, cara. Pega você, você tá ferrado, fi. O que? Quer que eu desfalei alguém aí? É. Mano, aqui tá o fluxo, hein, velho. Malandro, aqui tá o fluxo. Tá parecendo relinho. Tá parecendo relinho mesmo, puta de... Esse o dia de chave do relinho é lá na minha vila. Só isso. Tá bom, mano. Pô, aqui, olha, aqui dá pra nos dar uma roda de ao chave, hein. Aí, ó, chegou a pizza aí, ó. Olha lá, mano. E aí, Wesley? Tá dormindo, filho? Olha o Brian, a moscão aí, ó. Quem foi, ô, Marreco? E aí, a gente tá o fluxo. E aí, virou uma foto. Lúcipa, tá tomando? Ah, vai agatando, hein. Ah, soltou do mundo. É, o viadinho, o viadinho, o viadinho aí, ó. Olha o outro aí, ó. Olha o outro aqui, ó. O Brian aqui, ó. Olha o neguinho aqui, ó. Esmarreca aí, ó. Cortou, mentiroso pra caramba. Eu falei pros caras, não me trago, porque chegar lá vai dar bosta. Se passar tudo é feio. Caramba. Tem um pinto de zerada aí, velho. O Nino é fogo, mano. Pega e vinga aí, rapaziada. Vai, que vai vir. Já não tem? Já não tem, neguinho. Sem zoeira, mano. Sem zoeira, velho. Para de meter o louco, tio. Para de meter o louco. Para de passar a camiseta, senão... Não quis passar a camiseta. Você acha que é mentira? Você acha que é mentira? Fica aqui, ô menor. Não tem um bagulho nas costas dele aqui? Não tem um negócio nas costas dele aqui? Eu amo a minha filha. Viva? Ah, trouxa. Limpa não, limpa não, limpa não, limpa não. Olha lá o ferro de lá. Mano, não vai conhecer isso aí. Ah, não? Aí, rapaziada. Não, limpa não, rapaziada. Limpa não, mano. É graça, é graça. Nossa, chegou uma bola, chegou uma bola. É o Du. Ah, é o Du, é o Du. Já não engravida mais. É o Du. É o Du. Quebrou a perna, o Russo. O Russo quebrou a perna. Mano, o Malvento tá fraco, né, mano? Ih, vai vir, vai vir, vai vir, vai vir. Vai vir nada, mano. Os caras levam embora. Aqui é lotado, mano. Vai vir sim, ó. Vamos pra lá, ó. Aonde foi? Nossa, os caras quebraram a única fatia. Os caras quebraram a única fatia. Cadê, 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 cadê? Cadê? Ah, o Amarelinho, mano. Foi longe, ó lá. Vai carreir. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, neguei, neguei. Na mão! Eu peguei, 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 peguei. Eu peguei, peguei, peguei. Eu peguei meu pinto. Olha essa linha, mano. Olha essa linha. O que é, velho? Não, 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 não. É você. Não tem como, mano. Corta, ué. Aqui, 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 ó. O Gordinho pegando sozinho, ó. Sozinho. Não, 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 grava isso, homem. Enrospei em cima do caminhão. Ó, vai tomar reto. O Gordinho vai tomar reto. Olha lá, velho. Luxo, mano. Ele faz demais lá, velho. Você não quer que dá pra fazer uma ruta de grau de chave? De moto. São esses caminhos na chave, né? Olha, neguinho, olha aí, neguinho. Olha, neguinho. Olha, vai passar um tranco, não tem coisa. Vou atrás de você, hein? Ô, Branco, onde é essa menina aí, hein? Ah, não, dá por deita. Olha, olha um pouquinho. Nossa, velho. Olha o peixinho lá, ó. Onde jogou? Lá embaixo, eu tava lá, ele tava aqui. Você mostrou, hein, velho. Peguei o peixinho pro cara pra vir, ó, meu Deus. Não, dá mais peixinho pra vir, ó. Não, não vai. Não vai nada, eu acho que eu vou pegar o borriguete. Olha a linha, mano. Olha a linha. Agora o vento voltou pra lá, parece? Não, mas aqui tá nada, mano. Aqui é a relinha, aqui a relinha vai para que pegar. Não, parece que o vento voltou pra lá, ó. Olha lá, os tipos voltando pra lá, ó. Aqui vai, não pega nada. Peraí, peraí. Foi não, foi não. Cortou o peixinho, ó. Cortou e apagou, ó. Aqui é muita gente, muito marmonde. Foi. Foi, ó. Tem um ali, ó. Olha o maluco vindo no grau. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá, olha lá, pegou no meio, ó. Olha o que eu gosto da minha bike assim. Tem que ir pra pegar. Mano, se você tiver que pegar a bike, tem diabetes, tá? Vamos só com uma mão. Vamos, vamos, vamos voltar pra lá. Aí, aí, ó. Aí, ó. É o arame, é o arame, menino. Olha, olha, olha esse peixinho. Quero minjar, mano. Minja aí, pô. Não, mas rende os outros. Se joelha, mija aí, mano. Aí, ó. 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 Você vai morrer atropelado aqui, mano. Tão de caminhão, tio. Aí, você morre aqui. Aí. Olha o Nino jogando. Sozinho. E aí, Nino? O moscão aqui, ó. Só sabe perder. Olha aqui, Nino. O moscão aqui, ó. O vento tá fraco, rapaziada. Mas tá caindo vários pipa aqui, ó. Esse vento tá fraco, mano. Rasgou a giga-giga, velho. Ah, mano. Não segura a cacamolejada. Não, não vou falar nada. Não vou falar nada. O Nino é retardado soltando pipa. Olha aí, gente. 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 Olha lá, mano. Você não sabe só... Olha aí, olha aí, ó, Nino, Nino. Olha aí, Wesley. Tá na volta, tá na volta, ó. Vou deixar o pipi aqui, ó. O pipi aqui, ó. Segura aí, pô. Tá na linha, ó. Onde? 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 Pega aí, tio. Oxi. Cadê? Daí, daí. Ah, agora não precisa, não. Ô, o cara buscou no nosso chão aqui, mano. Cuidado do pescoço. Quase que ela tá no meu pescoço ainda. E aí, caindo ali, ó. Pegou sozinha, né? E aí, garoto. E essa gira, gira. Tá buscando você aí, daí, ó. Pô, os malucos estão buscando no chão, tio. Tem que cortar essa raia vermelha aí, ó. Corta essa raia vermelha aí, ó. Corta essa raia vermelha, Wesley. Corta essa raia vermelha, Nino. Olha, Nino, eu vou te cortar. Não, a boca. Pô, o moleque tá no alto ainda, mano. Tem que cortar ele. A raia vermelha ali, ó. O molequinho ali, ó. Olha o vermelho, ó. Olha o vermelho, ó. Ó, ó. Cadê o seu, neguinho? Olha o vermelho, ó. Ó. Caralho, eu quero saber quem me cortou. Fala pra você. Bate com ele, não. Tô morrendo aqui daí, viu? Ah, eu não soco, não. Aqui, ó. Aqui, 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 ó. Marguer? Marguer? Olha aí, Nino, aí, seu lado, aí. Foi mal, foi mal. Pode pegar, pô. Pode pegar aqui, hein? Aí, 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 vindo aí, ó. Vindo aí, ó, vindo aí, ó. Vindo aí, ó. Não, aguarda lá. Aí, ó, vindo aí, ó. Olha o tamanho, velho. o que é isso? você viu? você viu? você viu? você viu? vermelho lá o neguinho se matando ai caramba olha vindo lotado ai ai oi pegada é do Nino olha o durex ai Wesley olha ele vai vacilão, tem que zoar vacilão é você o vacilão cadê? tá tirando ela? tá lá atrás lá pô o que você fez ainda aqui? ai ai cortou ai você tomou? tomou mano, segura a minha aviola pra ela, o outro cortou são filha da atua né tá lavando velho vai fazer outro pra mim vai fazer outro pra mim vai pegar a gente amarela ai ah, vou botar mais não agora quer fazer um peixinho dos outros pô, vai ter direito que os outros o que? pega aquela raviola, não aprendi não tomou? azedo azedo é fogo hein olha o outro mendigo, já tá morrendo velho sai dai tio sai dai mano tá louco isso aqui tá mais fresco lógico mano, tá batendo vento estoura, vou ficar com ele vai não vai não, vai não olha, tá correndo a vírus mano olha que isso vai pra lá porque é o meu pipinha que eu catei lá beija ai pô porque é meu pipa que eu catei lá pode tirar meu pipa ai eu que catei lá rapaz eu que catei esse dai, deixa eu ver seu nariz, eu que catei lá e eu te dei ainda pra você guardar eu vou tirar a forma pô ela tá cheio de pipa, tá obrigada por tirar vai fazer essa merda ai é verdade olha o granão onde o cara pagou tira a forma olha o fogo o negui ta desenrolado mano o negui o onde cê ta ai você está indo para cá oi que é neguinho oi agora corta oi 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 foi eu que deu pra ele guardar ele tem a forma tira a forma vai ter outro pequeno mas é larguinho né da hora oi 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 você pegou você pegou é só um, tá? o que? você não mijou não? vai ser viado mano, mija aí, não tem transcarenta você vai morrer sem mijar velho é só mijar é mais do caminho é louco olá, ladrão, se eles são os balancos tirar a forma, o mendigo aí, aí, o vermelho aí nino, aí ali 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 ali, ali 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 atrás de você aí, na sua frente A linha caiu na sua frente, velho Isso aí, rapaz O cara ligou o som, ali eu vou ter que pagar o vídeo